Com o objetivo de dar visibilidade aos produtos da agroindústria familiar, hoje nós vamos aprender uma receita com ingredientes encontrados na agricultura familiar. Nhoque de batata doce e milho. Confira! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou extensionista rural social da Emateria RSS Car e sou nutricionista. E hoje nós vamos aprender uma receita de nhoque de batata doce com milho. Aqui no Espaço da Cozinha Show 2021. Esse espaço tem como objetivo da visibilidade à agricultura familiar e aos produtos que ela produz, o que vem na agroindustrialização, uma forma de melhorar seus produtos, agregar valor, gerando renda e segurança e soberania alimentar. Vamos aos ingredientes da receita então? Nós vamos precisar de Duas batatas doces, médias, cozidas e amassadas. Meia xícara de chá de amido de milho. Uma xícara de chá de farinha de milho. Um quarto de xícara de chá de óleo de milho ou azeite de oliva. Uma colher de chá de sal. E meia colher de chá de pimenta branca. Então, vamos para o modo de preparo. Numa vasilha, nós vamos colocar a batata doce. E os demais ingredientes. Vamos sempre mexendo para aplicar uma mistura homogênea. Todos os ingredientes. O sal, a pimenta, o amido de milho e a farinha de milho. Junto com a batata doce. Vamos misturando. Deixar a mistura bem homogênea. Então, como vocês podem ver, a mistura ficou bem homogênea. Bem lisinha. E agora, nós vamos fazer o inoque. A modelagem do inoque. Então, vamos para a modelagem do nosso inoque. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de milho na minha mesa. Que tem um plástico. E que já está bem higienizado. Certo? A gente pega um pouco da nossa massa. Coloca aqui em cima. E dá uma enrola. Até ficar um tamanho bom para o inoque. Chegamos no nosso rolinho. Certo? Ficou pronto. Pegamos algum instrumento para cortar. Certo? Cortamos mais ou menos ali um centímetro e meio, dois. Certo? Vamos lá. Olha como ficou o nosso inoque. Reservamos. E vamos para a próxima parte. Mais um pouquinho. Um pouco mais de massa. Enrolamos. E cortamos. E, finalmente, reservamos. E vamos fazer isso com toda a nossa massa. Então, pessoal. Nós acabamos de modelar o nosso inoque. E agora nós vamos passar para a parte do cozimento. O cozimento é feito com uma panela de água fervendo. Certo? E um pouquinho de óleo. Nós vamos pegar e colocar esses inoques aqui dentro. Aguardamos, porque nós precisamos que esse inoque suba até a superfície. Quando ele subir até a superfície, é porque ele já está pronto, cozido. Eles começaram a subir. Podemos pegar com o alcinho com uma espuma dele. E colocamos numa travessa para reservar. Então, pessoal. Temos aqui o nosso inoque cozido. Certo? E agora nós vamos preparar um molho para colocar em cima dele. Então, agora vamos para os ingredientes do molho. Nós vamos precisar de uma linguiça picada. Que você pode encontrar no pavilhão da agricultura familiar na Expo Interno. Queijo colonial, da sua preferência. Meia cebola picada. Um dente de alho picado. E um fio de azeite de oliva. Deixar dourar um pouquinho. Quando a gente estiver dourando. Pegamos a cebolinha. Acrescentamos o alho. E um fio de azeite de oliva. E agora, que está bem douradinho. Acrescentamos o nosso queijinho. Só uma douradinha. E desligamos de fogo. Agora nós estamos aqui com o nosso inoque. Já está prontinho. Cozido nessa travessa. E aqui temos o nosso molho. Vamos acrescentar. E podemos colocar um pouquinho mais de azeite de oliva. Aqui está o nosso inoque de batata doce com milho. Com molho de queijo colonial e linguiça. Então pessoal. Essa foi a nossa receita de inoque de batata doce com milho. Que eu espero que vocês tenham gostado. E também estes ingredientes podemos encontrar no Pabrilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter 2021. Ou na FEVAF. Feira Virtual da Agricultura Familiar. Onde vocês podem encontrar os produtos do seu município ou da sua região. O link vai estar na descrição deste vídeo. E também estas e outras receitas podem ser encontradas também no aplicativo da Emater na Expo Inter. Muito obrigada. Até a próxima.